Libero a palavra dos seus vereadores para a apresentação de indicações e outros requerimentos de interesse da comunidade. Com a palavra, o vereador Fabiano Santos Cardoso. Boa noite, presidente. Boa noite, novos pares. Boa noite a todos aqui presentes. Apresentar a indicação, presidente. O vereador que subscreve apresenta ao doutor plenário a indicação solicitando ao senhor prefeito municipal com vista da Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público. Provedeci o seguinte. Limpeza em geral no bairro da Caixa d'Água, como capinas, na rua, recuperação de calçada, limpeza de bueiro, retirada de entulho e etc. Penaz e Elimiranda, dia 31 de outubro de 2019, vereador Fabiano Santos Cardoso. Apresentar outra indicação. O vereador que subscreve apresenta ao doutor plenário a indicação solicitando ao senhor prefeito municipal. Solicite o seguinte. Limpeza, conservação e colocação de bancos ao redor da Praça Ângelo Longo, localizado no bairro da Caixa d'Água, bem como a implantação de uma academia de terceira idade de pessoas portadoras de necessidades especiais. Justificativa. Esta proporção visa a instalação de aparelho voltado exclusivamente para as pessoas de terceira idade e de pessoas portadoras de necessidades especiais. irá proporcionar a essas pessoas muitas oportunidades de dependência, centralização sobre a importância realizada de treinamentos de forças, práticas ativas, físicas e suas atividades cotidianas. Penaliz e Elimiranda, dia 31 de outubro de 2019, vereador Fabiano Santos Cardoso. É só, presidente. Continua liberada a palavra, com a palavra o vereador Luiz Humberto Pereira do Pimenta. Sentir, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes. Sentir, senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rio Bonito. Projeto de lei estabelece a obrigatoriedade do Poder Executivo Municipal a publicar na website da Prefeitura todos os editais de concorrência pública e de outras providências. Artigo 1º. Fica por esta lei o chefe do Poder Executivo Municipal, obrigado a divulgar, através do website da Prefeitura Municipal, todos os editais e concorrência pública informada. O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente lei no prazo de 60 dias, a partir da sua agência. Artigo 3º. Esta lei estará em vigor na data de sua publicação. Renato Zé Miranda, 31 de outubro de 2019. Luiz Humberto Vereador, senhor presidente. Continua liberada a palavra, só para avisar o nobre colega que já existe essa lei. Mas como essa lei também é de Humberto, eu sirvo ela para a vossa excelência também. Foi uma das primeiras leis que eu fiz. Continua liberada a palavra, com a palavra o vereador Reginaldo Ferreira Duda. Seleci o senhor presidente. Senhores vereadores, senhoras e senhores presentes. Indicação. O vereador que subscreve, usando as substituições legais e regimentais, apresenta ao doutor plenário. Indicação e seletivo, senhor prefeito municipal, para que prevencie o seguinte. A substituição da cobertura do camelório. Justificativa presente. Indicação se faz necessária, pois a cobertura do camelório, enquanto esse impresso, o estado de conservação. Plenário Zé de Mirando, 31 de outubro de 2019. Reginaldo Ferreira Duda, vereador. Isso aqui já está até reiterando, senhor presidente, que o vereador Claudio Fonseca já cansou de pedir. Então já fica aqui, incansável de fazer esse pedido. Também indicação, vereador que subscreve. O senhoras e senhores legais e regimentais, apresenta ao doutor plenário. Indicação e seletivo, senhor prefeito municipal, para que prevencie o seguinte. A construção de uma pista de skate na Praça da Bandeira. Justificativa, é o presente. Tendo em vista a construção da referia da pista, proporcionará o jovem, local seguro, para a prática do skate. Plenário Zé de Mirando, 31 de outubro de 2019. Reginaldo Ferreira Duda, vereador. É só, senhor presidente. Continua liberando a palavra, com a palavra o doutor Claudio Fonseca de Moraes. Senhor presidente, novos pares, indicação. O vereador que a subscreve, usando as suas atribuições legais e regimentais, apresenta ao doutor plenário, indicação no sentido que seja encaminhado ao seletíssimo prefeito municipal, solicitando que seja realizado o seguinte pedido, para a avenida Araribóia, localizado no bairro da Praça Cruzeiro. Porto de uma árvore que se encontra em iminente risco de queda. Reforma da tapaz de concreto no valão, juntamente com a reforma dos bancos e a reposição das luminárias. Reforma do calçamento que se encontra em peço do estado de conservação. Plenários, Eli Miranda, 31 de outubro de 2019, vereador Claudio Fonseca de Moraes. Em frente ao bairro Dodô ali, presidente, aquilo ali está lamentável, aquilo ali tem uma árvore ali que está praticamente, pode cair a qualquer momento. Então, que eles forram ali antes que aconteça um acidente grave ali. Obrigado, Jair. Com a palavra o vereador Fernando da Conceição Carvalho. Boa noite, presidente. Boa noite, Norvalho. Boa noite a todos presentes. Indicação. Vereador que subscreve usando suas atribuições legais e regimentais, apresenta o doutor plenário. Indicação, excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que providenciva, juntamente com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Seguinte, construção de uma varida de ônibus na RJ 124, na entrada da estrada do Chavão, sentido Rio Bonito. Outra indicação. Operação Tapa Buraco, na rua Nelson de Carvalho, bairro Rio do Ouro. Essa indicação, senhor presidente, o Rafael já fez e disse que já foi concluída, mas tem gente lá dizendo que não foi. Por isso, eu estou reiterando até o pedido dele aí. Obrigado, Alessandro. Continua liberada a palavra, com a palavra o vereador Edilão de Souza Ferreira. Senhor presidente de Novos Pares, vou ler aqui um projeto de lei do vereador Rafael. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Bonito, senhores vereadores, o vereador que ele subscreve usando suas atribuições legais e regimentais, apresenta o doutor plenário o seguinte. Projeto de lei. Emenda, dispõe sobre obrigatoriedade dos hospitais e unidades básicas de saúde e demais unidades de saúde ambulatório de fixar em lugar visível e acessível ao público a lista dos médicos plantonistas e dos responsáveis pelo plantão. Artigo 1º. Fica que os hospitais e unidades básicas de saúde e demais unidades de saúde ambulatórios obrigados a divulgar em local visível e de fácil acesso ao público, especialmente nas entradas dos pacientes, a lista com o nome completo dos médicos, enfermeiros e plantonistas. Artigo 2º. Da lista que se refere ao artigo anterior, deverão constar o registro profissional, especialidade, bem como o nome dos responsáveis, administrativo e dos médicos que respondem pela chefia do plantão, além dos dias oratórios dos plantões. Artigo 3º. Eventual descumprimento das obrigações estabelecidas na presente lei sujeitará ao infrator as mesmas sanções administrativas previstas no artigo 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Artigo 4º. As escalas médicas também devem ser disponibilizadas por consulta aos órgãos fiscalizadores. Artigo 5º. Essa lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 60 dias, contados a partir da data de sua publicação. Artigo 6º. Essa lei entre vigor na data de sua publicação. Agora um projeto de lei do presidente. O excelente senhor presidente e a Câmara Municipal de Rio Bonito, senhores vereadores, o vereador que se subscreve, usando suas atribuições legais e mentais, apresenta ao doutor plenário o seguinte. Projeto de lei. Dispõe sob denominação de logradouro público municipal, Rua Leonardo da Silveira Richa. Artigo 1º. Passa a denominar-se a Rua Leonardo da Silveira Richa, atual Rua 1, localizada no loteamento Rio Claro, no bairro do Rio Vermelho, neste município. Artigo 2º. Essa lei entre em vigor na data de sua publicação. Plenário de Elimiranda, 31 de outubro de 2019. Humberto Alexandre Belgros da Costa Ramos, vereador. Tem mais umas indicações do vereador Rafael aqui. O vereador que ele subscreve apresenta o doutor plenário, solicitando ao silêncio do senhor prefeito municipal, vista a Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público o seguinte. Constituição de dois quebra-molas na Avenida Manuel do Arte, sentido Parmalat, próximo ao número 2.805, entre as justas oficinas mecânicas. Justificativa. O pedido tem finalidade de diminuir risco a acidente como ocorrido no dia de hoje, que teve um grave acidente no local mencionado. Plenário de Elimiranda, 31 de outubro de 2019. Vereador Rafael Carlos da Silva. Constituição de quebra-mola em frente à creche localizada no Parque das Acacias. Justificativa. O pedido acima é a clamor dos moradores que reivindicam há muito tempo a ação preventiva. Os moradores transgúnticos daquela via têm grande preocupação, uma vez que os motivos veículos transitam naquele local em alta velocidade, podendo ocasionar acidentes de grave. Plenário de Elimiranda, 31 de outubro de 2019. Instalação de placas de identificação para o posto de saúde localizado no bairro de Lavos, nesse município. Plenário de Elimiranda, 31 de outubro de 2019. Vereador Rafael Carlos da Silva. Sábado. Continua liberada a palavra. Com a palavra, vereadora Marlene Carvalho da Silva Pereira. Sereitinho, senhor presidente, novos pares, demais boa noite. Senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Bonito, senhores vereadores. Indicação. Vereadora que esta subscreve, apresenta o doutor plenário. Indicação para que seja encaminhado o senhor prefeito, José Luiz Antônio. Sois o seguinte. Implantação do programa estadual Casa do Trabalhador em nosso município. Justificativa. Programa estadual Casa do Trabalhador implementa políticas de trabalho, emprego e geração de renda. Desenvolve ações e apoia o trabalhador. Especialmente no que se refere à intermediação de mão de obra com qualificação profissional. Geração de renda, segura o desemprego, contribui para a inserção e manutenção dos trabalhadores no mercado de trabalho. Estimula a formação e a qualificação dos trabalhadores. Também funciona como um balcão de emprego. Os cursos de qualificação e capacitação profissional é oferecido, são gratuitos para a população. Plenário Zé L. Miranda, 31 de outubro de 2019, vereadora Marlene Carvalho. Silêncio Sr. Presidente da Câmara Municipal de Rio Bonito, Srs. Vereadores. Projeto de lei. Fibromialgia. É uma doença que atinge cerca de 5% da população de homens e mulheres. Doentes já padecem da doença. Não é justo que padeça discriminação familiar, dificuldade de colocação no mercado de trabalho e abandono. A Associação Nacional de Afibromialgia e Doenças, correlacionada, vem promovendo e lutando em todo o Brasil, com o objetivo de divulgação e conscientização da doença. Por tais motivos que, a vereadora que esta subscreve, usando as suas atribuições legais regimentais, apresenta o doutor plenário a casa legislativa o seguinte projeto de lei. Plenário Zé L. Miranda, 31 de outubro, vereadora Marlene. Vamos ler o projeto. Projeto de lei, 31 de outubro de 2019. Institui o município de Rio Bonito, dia municipal de fibromialgia. Filas preferenciais e vaga de estacionamento preferencial. A Câmara Municipal de Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro, aprovou o seu prefeito do município, que sanciona a seguinte lei. Fica instituído, no âmbito do município de Rio Bonito, o dia municipal da fibromialgia, a ser comemorado anualmente no dia 12 de maio. O artigo 2º, a data e hora instituída, constará-se um calendário oficial de eventos no município de Rio Bonito. No artigo 3º, o Poder Executivo, evitará o esforço por meio da sua secretaria para a realização de palestras, debates, aulas de seminários, discussões, comemoração do dia e hora instituído, que contribuam para a conscientização e divulgação das informações acerca da doença. O artigo 4º, fica-se as empresas públicas, empresas concessionárias de serviço público, empresas privadas, obrigadas a dispensar, durante todo o horário, expediente, o atendimento preferencial aos portadores de fibromialgia. O parágrafo único, as empresas comerciais que recebam pagamento de contas, bancos, deverão incluir os portadores de fibromialgia nas filas, já destinadas aos idosos e a gestantes deficientes. O artigo 5º, será permitido os portadores de fibromialgia estacionar em vagas destinadas aos idosos, gestantes e deficientes. Parágrafo único, a identificação de beneficiário se dará por meio de um cartão de adesivo, expedido pelo Executivo Municipal, por meio de comprovação médica. O artigo 6º, as despesas decorrentes com a execução da presente lei ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria, suplementadas no necessário. Artigo 7º, a lei entra em vigor na sua publicação. Bernardo Zeli Miranda, 31 de outubro de 2019. Na explanação, eu explico melhor. Eu sou a presidente. Continua a liberar da palavra. Não havendo mais vereador queira fazer uso da palavra. Não havendo matéria na hora do dia, libera a palavra seus vereadores para explicações pessoais. Com a palavra, a vereadora Marlene Carvalho já emenda na explicação. Deu nem tempo. Então, esse projeto, eu gostaria de pedir aos pares que nós votássemos, gente. Quem tem essa doença, eu acho que todos nós aqui temos na família, temos alguém que tem fibromialgia. As pessoas passam por dificuldades total no corpo. Não é só... Não é só... Então, vamos... É, deixa eu falar. Mas então, vou ler para vocês. Então, é assim, é uma situação tão difícil que a gente sabe como que as pessoas vivem. Eu vou dar uma explicada para vocês entenderem. A doença é uma doença... A gente fala que é uma doença, vamos dizer assim, maligna, porque deixa as pessoas totalmente paralisadas. A iniciativa desse projeto, ele visa atender a demanda, parte da população municipal e acometida pela fibromialgia. Uma doença crônica que causa imensas dores de transtorno aos seus pacientes. Em texto disponível, a necessidade de enquadramento dos pacientes da fibromialgia como pessoa com deficiência da concessão de horário especial de trabalho encontrado nos seguintes apontamentos. É uma doença multifatorial, causa ainda desconhecida, definida pelo retomado profissional, doutor Drauzio Varela, como sendo uma dor crônica que migra por vários pontos do corpo e se manifesta especialmente nos tendões e nas articulações. Trata-se de uma patologia relacionada com o funcionamento de um sistema nervoso central e o mecanismo de supressão da dor. Por se tratar de uma doença recém-descoberta, a comunidade médica ainda não conseguiu concluir quais são as suas causas. Entretanto, já está pacificado que os portadores da citada enfermidade, em sua maioria, mulheres na faixa etária de 30 a 55 anos, possuem maior sensibilidade à dor do que as pessoas que não são acometidas por ela. Em virtude, o cérebro dos doentes interpretarem estímulo à dor, forma exagerada, ativada e o sistema nervoso por interior. A interpretação exagerada, ela estímula pelo cérebro e faz com que o paciente sinta ainda mais dor, conforme a explicação, tem uma cartilha também que coloca essa informação. Os principais sintomas que caracterizam a fibromialgia são dores generalizadas e recedivas, de modo que, às vezes, se quer possível elencar onde dói a sensibilidade ao toque, que dói em tudo. A síndrome do intestino irritável, sensação de pernas inquietas, dores abdominais, queimações, formigamentos, dificuldade para urinar, cefaleia, cansaço, sono não reparador, variações de humor, insônia, falta de memória, concentração, até mesmo o distúrbio emocional e psicológico. Há exemplos de transtorno de ansiedade e de depressão. O seu diagnóstico é essencialmente clínico, de acordo com os sintomas informados pelos pacientes nas consultas médicas, tais como identificação de pontos dolorosos, sob pressão e também chamado de tender point. Não existe um exame específico para sua descoberta, de forma que o diagnóstico resulta dos sintomas sinais reconhecidos dos pacientes, bem como da realização de distintos exames que são utilizados para excluir doenças que possuem sintomas semelhantes à fibromialgia. Ainda não há cura para a fibromialgia, sendo um tratamento parte fundamental para que não se dê a progressão da doença e que, embora não seja fatal, ela implica severa restrição de existência digna dos pacientes, sendo pacífico que eles possuem uma queda significativa da qualidade de vida. O impacto é negativamente aos aspectos sociais profissionais e afetivos da sua vida. A fibromialgia é, portanto, condição clínica que demanda controle dos sintomas, sob pena dos fatores físicos, ser agravado, exigido necessidade de combinação de tratamento e medicamento, não medicamentoso, em virtude de uma ação, medicamento não ser suficiente. Impõe-se, portanto, submissão a um tratamento multidisciplinar. O uso do medicamento pelos pacientes é imperioso para a estabilização do seu quadro, não gerando quaisquer efeitos anti-inflamatórios analgésicos simples, uma vez que atuam para tratar de dores associadas aos danos tecidoais e que não se dá na fibromialgia, como na fibromialgia que ocorre uma alteração no cérebro. Quanto à percepção da dor, referido ao medicamento, não são aptos a tratar dos pacientes. Antidepressivo, neuroduladores, são o principal medicamento atualmente utilizado para pacientes de fibromialgia, uma vez que controla a falta de regulação da dor, parte do cérebro, atuando sob o nível de neurotransmissores no cérebro, pois são capazes de agir eficazmente na diminuição da dor, aumentar a quantidade de neurotransmissores que diminuem a dor desses pacientes. Então, é essa a situação. A situação é agravante. A gente sabe que eu levei isso aqui para o doutor, o nosso perito, que é um médico antigo dessa cidade, perito até da nossa município, doutor Bernardino, né? Ele ficou feliz desse projeto de lei e ele falou, eu sou perito, eu sei o que é isso. O paciente quando chega e é um ator totalmente no corpo, descontrole emocional, descontrole neurótico, tem gente que só vive com remédio psiquiátrico, porque o descontrole fica tão grande da pessoa, a pessoa não consegue trabalhar, não consegue nada, e é alto e baixo. Aí, ela também, ela mexe com tudo, é pressão, né? Ela, a pessoa começa a desenvolver outras partes clínicas, da clínica médica. Então, é um projeto que, inclusive, foi pedido também do nosso colega aqui, da Denise, Denise, que é Lima, né? Que faz parte do nosso, faz parte do nosso, participa, que ela também sofre também com a doença e muitas pessoas também. Então, eu vou dar uma explicação de pessoas, posso falar mais, né? É, agora eu lembrei. Eu quero falar também, Eu quero falar também da que estou na explicação pessoais. Eu tive na semana passada, na sexta-feira, o encontro de vereadoras do Estado. Então, foi só vereadoras. Olha, show de bola. Vereadoras de todos os lugares da nossa região do Estado. E foi muito bom, né? A gente tem a Joana Laje, que é a pessoa precursora desse encontro, né? De Itaboraí, falou. E, assim, foi, assim, muito bom. Nós tivemos umas palestras interessantes lá. Nós tivemos esse encontro, falamos com a Berenice Piana, que essa senhora fez uma palestra maravilhosa sobre o autismo. Também é uma outra coisa que a gente tem que falar. Temos que buscar para o projeto de lei, temos que resolver. A gente está com um número muito alto. Hoje, quando nascem as crianças, a maioria tem ainda, se dá, a homem, né? Que nasce, sexo masculino. E que tem nascido, assim, um percentual altíssimo de, tipo assim, dez crianças, três, nascem autistas. A gente tem muitos da nossa cidade já com autistas. Então, também fez uma palestra maravilhosa que a gente vai rever. Inclusive, presidente, aquelas crianças do José Reis, que lembra que foi afastada? Muitos estão sem frequentar nada. Eu tive outra mãe me procurando. E que até agora, tipo assim, José Reis colocou algumas crianças dessas e está inserido. Vai para o lado do esporte, vai para a Secretaria de Promoção Social, para o CRAS, para fazer algumas atividades. Mas isso aí foi uma coisa muito pouca criança, porque muitos estão em casa, não tem como a mãe trazer. Então, a gente tem que rever o que a gente vai fazer. Porque isso está, assim, deixando várias crianças, a queda do estado geral do problema que a criança já tem. Então, quer dizer, a criança, cadê a inclusão? Está sem inclusão. A gente não trabalha com a inclusão? Então, aí fica difícil. Então, é outra situação que a gente tem que rever. Tivemos também a doutora Juliana, juíza da segunda vara criminal de violência doméstica, sobre a Maria da Penha. Ela fez um desdobramento da lei. Foi, assim, excelente, sobre a lei Maria da Penha lá. E teve também o Valdinei Calisto, que é da Secretaria de Estado, que esteve lá com a gente. E foi falado também sobre a Casa do Trabalhador, e que isso vai ser muito bom para o município. A gente está precisando de capacitar os jovens. E se a gente não tiver jovem capacitado, não vai conseguir pegar no mercado de trabalho nem nada. E a gente está com as parcerias boas, que é a Sebrae, a Senai, a CDL, e vários parceiros para poder implementar. Entendeu? Então, Rio Bonito, a gente está tentando já contemplar, e acredito que a gente vai conseguir para poder atender. O Comperge está aí e a gente precisa de estar com esses jovens capacitados. É só, presidente. Continua liberada a palavra. Com a palavra do Fernando, da Conceição Carvalho. Presidente, falar um pouco sobre a guareta do ônibus para colocar na entrada da estrada do Chavão. É porque a gente vem passando, vem vendo sempre as pessoas se aglomerando ali, sem proteção nenhuma e muito próximo à pista. Aí essa guareta lá vai dar um pouquinho de proteção para chuva, sol. Bom, papai. Fernando, foi muito bom você falar isso. Quando Eliúto era secretário, fomos eu e Eliúto, e dois funcionários da Via Lacos, estivemos lá, ali tem uma placa de ponto de ônibus, logo na passagem que tem no Guarde Reis ali, e ficou tudo ok para poder fazer a guareta lá. Quando chegou na hora de fazer a guareta, a Via Lacos embromou e não deixou fazer a guareta. Queria documentação do DER, de um monte de lugar, e não deixou fazer a guareta. A guareta queria ser feita lá, foi feita lá na frente do Belopes, que o rapaz fez todas as guareitas, ficou só aquela pendente, e ele precisava receber. Eu não sei se Eliúto fez o projeto e mandou para o DER, nós estamos aguardando aquilo ali. Essa semana eu até estive na casa de uma moradora lá no Chavão, ela questionou comigo, falei que, infelizmente, a Via Lago faz o que quer no nosso município, e ninguém, ninguém toma providência. Essa semana, quando o Crivella fechou a linha amarela lá, botaram até no WhatsApp que Crivella tinha que vir para cá para fechar a Via Lago, que é uma pouca vergonha. A pessoa é dona do terreno, não pode nem construir nada. Se é dono do terreno, ele vai lá, meu presidente, passa um bar de reis na frente, vai fazer uma lanchamente, vai lá e mete um bar de reis na frente. O cara que é dono do terreno não tem nem a passagem. Tá bom, meu amigo? Mas muito obrigado pelo pedido, quanto mais pedido, melhor é. Não, com certeza. E a Via Lago é isso tudo que você falou mesmo. Ele está mandando em Rio Bonito. É só, presidente. O presidente está cansado, eu acho. Não é, presidente? Eu pedi uma parte, porque você falou em eleito, foi você? Eu queria pedir uma parte, porque eu ia falar em eleito. Quando a gente veio, eu estava aqui ainda na gestão do presidente Reis, eu fiz um pedido para ele com relação ao banheiro da rodoviária. E ele fez o projeto, veio comigo e com o Luciano para a gente fazer o banheiro da rodoviária. Discutimos aqui também na plenária. E hoje a gente veio o banheiro da rodoviária lá. Fiquei muito feliz. Eu também tenho. Bom, graças a Deus. Você pediu, Rafael, também. E eu pedi também. Então, isso é bom. Olha como é que é bom. As coisas acontecem. Todo mundo pedindo. Isso é muito bom. Eu queria falar também daquele pedido que o vereador Fabiano fez, que nós fizemos também, outros vereadores. Abaixo assinado aqui, daquela rua, que está tão buracada aqui. Sabe quando que foi recebido? Lá no gabinete. Dia 11 de nove de 2018. Aquela rua aqui. Dona Elize, que é a mãe, e também a Edna Marça, a Edna Marça também, que assinou, que mora ali, que é o nosso secretário de meio ambiente. Então, você vê. Olha o tempo que a gente tem que essa rua ali atrás, dentro da cidade, e com baixo assinado. Né, Fabiano? Aqui, ó, para a gente ver mais do seu pedido para ajudar. Então, eu acho que isso é importante. Para cada um estar aí pedindo e fortalecendo. É só. Uma pergunta aqui. A rua foi executada lá o serviço? Não. Nós pedimos aqui, viu, o que ele falou? Desde 2018, olha, não foi executada. A gente pede, o vereador pede, porque às vezes as pessoas vão para as redes sociais e falar, vereador não faz nada. A gente faz aí, ó. Aqui, ó, todo mundo pede, todo mundo faz, mas da nossa parte. Só que não é, não vem como a gente executar uma obra. É só. É isso aí, Marlene. A gente tem que juntar todo mundo e pedir, praticamente os dez, fazer o mesmo pedido. Quem sabe um, eles vão com a cara e faz. Porque eu acho que está sendo mais ou menos assim. Valeu. Boa noite aí. A palavra do Reginaldo Ferreira Douto. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhores presentes, eu acho que foi a indicação do vereador Rafael Caldas, né? Quebra-mola, na creche, parque dessa casa. Não precisa, vereador. Os buracos lá já servem de quebra-mola. Lá já está resolvido. Inclusive, à frente à creche, tem buraco lá, cabe quase o Fusca. Então, lá está tranquilo. Deixa eu botar esses quebra-molas lá em Rio do Ouro. Porque lá não precisa. Lá os quebra-carro e os buracos lá do bairro. Porque o tapa-buraco, né? Essa etapa não chegou lá no parque dessa casa. Senhor Presidente, eu falei na sessão de terça que eu não ia mais falar da escola do Raul Bino. Fui para casa, pensei, falei, não posso ser covarde, com meu mandato, com os moradores que me deram voto e confiança de ser vereador representante do povo. Se o prefeito, a Secretaria de Educação, não está dando mais importância pelos seus mandatos, mas eu vou zelar pelo meu até o dia 31 de dezembro de 2020. ontem, estive lá na prefeitura, encontrei até o vereador Claudio Fonseca, de hoje. Fui procurar a chefe de gabinete, a senhora Valéria, para saber como estava a situação da licitação lá do Raul Bino. Ela também já não sabia. porque eu falei, você não foi lá na procuradoria, sabia da procuradora? Ah, fui, mas não tive resposta ainda. E depois a procuradora também desceu, contou com a Valéria, estava lá conversando com o prefeito, estava meio tumultuado, também não me deu muita importância a procuradora. E eu fui no gabinete, falei, Valéria, olha só, por isso que eu soube isso aí, porque está ficando feio. Mas eu vou falar com o prefeito, vereador. Digo, o meu prefeito já sabe. porque aqui tem dez dias que eu tenho com o prefeito aqui na precinha, estava em evento aqui do Crais, e eu comecei com ele na escola do Raul Bino. Falei, olha, prefeito, tem vinte e dois dias que está na procuradoria. Já se vai para trinta dias. Hoje é trinta, foi dia quatro, vinte e seis dias que está na procuradoria. Senhor presidente, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar pedindo, mas eu vou encaminhar o MP. Eu vou denunciar aquela obra do MP, porque já inspirou o prazo legal, eu não posso aceitar os alunos estudando naquelas condições precárias que estava o Raul Bino. Eu acho que eu tenho tempo demais para o executivo. Três anos, uma obra quase pronta, tem um milhão e seiscentos no orçamento para fazer a obra, e está dois meses, já que foi feita a licitação e não se resolve. Eu pergunto à vossa excelência, procuradoria, educação, se quer dizer educação, licitação, chefia de gabinete, tudo o mesmo prédio. Esse processo, se quisesse andar, ele andava em meia hora, em todo esse setor. Ficar trinta dias parado, isso é um descaso, é uma pouca vergonha, tá, com o município, com os moradores, a gente do lado do Brasil. Porque quando o Diolão fala aqui, quando há interesse, o processo se bota debaixo do braço, corre com a rapidez, se resolve em nenhum dia, três horas para resolver. Agora não posso aceitar, porque a procuradoria, a licitação e a secretaria de educação está quase do mesmo lado. Agora será que a senhora secretária de educação ou a sua assessora, se tivesse interesse em fazer essa obra, não podia pegar esse processo e ligar para a procuradoria, procuradora, vamos ver essa obra aí, como é que está esse processo. Não, está tudo de uma maravilha. Vai correr os trâmites legais. 15 dias, 20 dias, 30 dias, um ano, dois anos e acabou. Então chega. Tá, eu vou aguardar essa semana, termina amanhã. Semana que vem eu estou fazendo o FIUS ao MP, fez tomar as medidas da CABIP. Aquela escola do Raulinho não tem condições de ficar funcionando como está. Tá, nós estamos com outra situação, senhor presidente. Eu não sei que se vossa excelência estão recebendo aí hoje eu recebi pelo meu ZAP, está aqui, se alguém tiver dúvida, está aqui. Três mães me ligando falando de merenda escolar. Está faltando. Criança comendo ovo. É uma semana. Uma delas era da Casto Alves lá em Catimbal. Tá, mas isso é vergonhoso. Peraí. A única coisa que vinha funcionando bem para essa educação era a merenda escolar. Né? Agora também já não está funcionando. Então, senhor presidente, nós precisamos fiscalizar. Porque não podemos aceitar. Tem verba lá do Fundeb, é verba carimbada, e faltando merenda, por quê? Você não está fazendo escada aí no hospital, subindo do hospital, é banheiro na rodoviária, não é? E os alunos ficando sem merenda, já não basta lá os aposentados que não estão recebendo? Estou licença médica que não estão recebendo? Contratado que não está recebendo? Acho que não pagou contratado, não pagou? Não. Pagaram os que estão licença médica? Não. Não podemos ficar calados, senhor presidente. Não dá. Parece que está mil maravilhas, mas não dá. Então, fica aqui a minha insatisfação. Eu pensei que esse ano fosse um ano de alegria, nós íamos fechar esse ano aí com, né, com harmonia, chave de ouro, mas nem de bronze, nobre vereador. Né? Acho que nem de bronze a gente vai conseguir. A prata está muito longe. Então, está difícil. Mas não vamos continuar no dano. Não é como o vereador Fabiano, o Fernando falou, os dez, pode estar vinte aqui, vereador. Eu acho que o trigo que está indo não vai resolver, não. A gente fica aqui terça e quinta, só desse diálogo, falando, requerimentos, indicações, projeito de lei não adianta, o meu não estou nem em publica. Né? Se eu sou o presidente, eu vou promulgar a lei lá do, dos guardas, dos bancos. porque o meu não publica. Também não viagem também não. Né? Deixa de virar o prazo para não ficar muito ruim. Né? Aí também fica por conta do presidente. Então, está complicado sobre isso. Seguindo a parte, Vossa Excelência. Hoje, eu estive no colégio do Estado para poder ver como é que está a situação no colégio do Estado, que antigamente era greve, em cima de greve, até os alunos perdiam o ano letivo, não passavam de ano por causa dessas greves. Eu estive lá conversando com a diretora do colégio ali da Bela Vista. Cara, você tem que ver a estrutura que está montada lá de alimentação, tudo muito bem feito, só tem procura para alunos se matricular no colégio do Estado agora. Como que as coisas mudam através quando muda um governo? Pegou um cara capacitado agora, que está lá mandando as coisas direitinho, e as coisas estão andando. Acabou com aquela vergonha que era o colégio do Estado, que ninguém queria estudar no colégio do Estado. Hoje é referência no município, hoje é o colégio do Estado. As coisas mudaram, mesmo. Obrigado pela parte. é, Vossa Excelência, como é que a coisa muda o Estado? Há anos atrás ninguém queria estudar como a Excelência falou, e hoje está sendo referência. Ainda falando da educação, ontem eu estive lá em Boa Esperança, no bairro dos dois vereadores, Neném Distrito, de Lom, sei que os dois vereadores são incansáveis, brigam para aquele bairro, e me fiquei triste, não há creche, até comentei com o novo vereador de Lom, uma obra abandonada, três anos, não é, vereador? Mais de três, né? É. Triste ver uma comunidade carente, aquelas casas populares, tem mais de cem casas, e não tem uma creche ali, né, adequada para atender aquelas crianças, aqueles alunos daquela localidade. Eu sei da luta do vereador de Lom e da luta do vereador Neném. Né? E eu sei que dependesse dos dois vereadores que a creche já estava funcionando. Mas a obra parada, abandonada, e pelo que a gente pode ver, nobre vereador, nesse ano, nesse mandato, já era. Tem lá da Praça Cruzeiro, do Cajueiro também, não sei que fim deu, está parada. Se está a obra, se está funcionando, a obra, mas está aquela obrazinha, agora de igreja, aos pouquinhos. Né? Então está difícil. Mas, senhor presidente, a gente conta com a vossa excelência aí, sei que vossa excelência está à frente do legislativo, né? Na culpa só de vossa excelência, cabe nós dez vereadores, mas vamos acelerar isso aí, senhor presidente. Um ano já se foi, o outro ano se inicia, né? vem eleições no ano que vem e com vossa excelência falou com a gente na sala da sua presidência. O povo vai avaliar, o povo está vendo. O povo tem que se ligar mais aqui no legislativo, permissão online, porque a gente bota muita culpa no legislativo. Né? Até parece que nós aqui, terça e quinta, estão falando para ninguém. Parece que na terça-feira, o cidadão lá da Jacuba falou que a culpa é do vereador. Pelo amor de Deus, é que os dez vereadores estão lutando para pagar os aposentados, pagar lá o que está de licença médica, pagar os contratados. Os vereadores aqui lutando para essa taxa de iluminação pública, que a cidade está escura. Né? Vereador de Lua é incassável. Lá, uma luta travada com a secretária de saúde pela, né? Pela saúde do município. E o que que então parece que nós não estão trabalhando, gente? Pelo amor de Deus, estão trabalhando sim. Só que a caneta é do executivo. A caneta que tem tinta é do executivo. A nossa aqui, a tinta é bem fraquinha. Nós devemos ter um dele para executar. E, tenho a certeza que se defesa de nós vereadores, se o prefeito estivesse olhando para as nossas indicações, nossas reivindicações, estava bem melhor. Talvez não tivesse 100%, mas 70% estava. Então, o povo precisa entender que nós fomos trabalhando com dificuldade. Eu moro lá no Basílio, representante do povo lá há mais de 20 e tantos anos. Eu nunca passei com a situação política na minha vida do que eu estou passando agora. Tá? Difícil. Meus requerimentos não são atendidos. Vou em alguma secretaria porta fechada. Vou até falar uma delas, educação. Né? Vou lá, às vezes não dou importância. Manda a secretaria. Aliás, as duas têm prioridades de saúde e educação, mas não está aí. Não é? Desescola, não vejo nenhuma escola reformada, é uma confusão da doutrina forte escolar, essa situação dos contratados, enfim, e o ano se foi. Mas fica aqui, o senhor presidente. Meu desabafo e vamos continuar trabalhando. É só eu. Obrigado. Continuo liberando a palavra com a palavra do Edilandre Souza Ferreira. Sr. Presidente, não poderia deixar de parabenizar a todos os pastores, a todos os evangélicos, que hoje é proclamado como o dia nacional dos evangélicos. Está aqui a lei 13.246 de 12 de janeiro de 2016. Presidenta da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancionei a seguinte lei. Fica instituído dia 31 de outubro de cada ano dia nacional de proclamação do Evangelho. Quero agradecer a todas as igrejas, as igrejas evangélicas, igrejas católicas, as igrejas que trabalham para o crescimento espiritual e o crescimento social da nossa população. Sr. Presidente, mais uma vez eu venho aqui à tribuna e quero parabenizar o vereador Reis, o vereador Fernando, que tem feito o pedido lá pelo segundo distrito, mas nós estamos esquecidos pelo menos esse ano. Esse ano que vem nós vamos ser lembrados sobre essa creche que o presidente, que o vereador Reis viu lá, já fiz vários requerimentos e todos os requerimentos sem resposta. Da Guarito, eu já falei sobre a Guarito, mas o que me deixou hoje do Sr. Presidente muito preocupado foi quando eu estava vindo para a reunião antes de sair da minha casa, recebi a ligação de uma moradora do Parque André dizendo que a Secretária de Saúde vai transferir o posto de saúde de Parque André para a Boa Esperança para poder fazer a reforma do posto. Eu fico me perguntando será que lá em Parque André não tem uma casa para alugar? O secretário deve estar de brincadeira com a população mesmo. Não tem uma casa para alugar. Como que os velhinhos, os nossos idosos, vai caminhar de Parque André até lá em Boa Esperança? Aqueles que precisam fazer curativo, tem uns que ali a família já tem que levar de carro que dirá lá em Boa Esperança. E fico pensando que irresponsabilidade. E pior ainda, faz tudo escondido para o vereador de Londres não saber. O vereador de Londres não tem que saber disso não. Ele não pode saber. Gente, eu sou representante do povo. Eu fui secretário eleito direto com voto. Eu não fui o prefeito que me pegou e me botou na cadeira não. Foi a população. Eu tive quase mil votos a favor de estar aqui ocupando esse lugar. Espero que a senhora tenha mais respeito com a população pelo menos do Parque Andréa. Nós estamos lá com o posto de saúde. Detonaram o banheiro, detonaram as salas, as pessoas que trabalham lá trabalhando numa situação precária. Vai para lá dizer que é mentira. É igual o vereador Reis. Quando eu falei que o colégio estava faltando merenda, que o colégio estava faltando merenda e a Câmara tem feito um papel brilhante, presidente, quero lhe parabenizar, de botar as nossas indicações, os nossos pedidos nas redes sociais. E geralmente eu compartilho, não só meu como de todos os vereadores. Até para demonstrar que aqui nós somos de partidos diferentes, mas com um único pensamento que o nosso município prossiga. E uma pessoa falou para mim, mas não é verdade. Só botou assim, não é verdade. Ele tomou tanta pancada de palavras que ele excluiu a publicação. Excluiu o presidente a publicação. Que as mães entraram dizendo que era verdade, que o que eu estava falando não tinha razão. Eu fui no colégio, que todas as vezes que um pai me faz uma reclamação, eu faço, Fernando, igual você fez, eu fui no colégio. Diretor, isso está acontecendo? E 90 e pouco por cento da diretora e dos funcionários é a favor da população. Está sim. Tanto que eu fiz, vereador Reis, um pedido aqui para nutricionista, para as diretoras que estão seguindo o cardápio. Porque umas quatro ou cinco diretoras que eu fui, de lá na hora que eu fiz, que eu mandei para a secretaria, que eu não tenho como seguir o cardápio, porque a merenda não chega da maneira que o cardápio está impedindo. Pé de frango eu não tenho, eu tenho que dar ovo. Entendeu? Então, a gente fica indignado que isso é um tipo de coisa. Porque o discurso que eu fiz aqui na terça-feira na minha página foi alcançada, já deve ter chegado a seis mil pessoas. Dois mil e trezentos e poucas pessoas já tinham assistido aquele vídeo. O meu WhatsApp não parou. Toda hora me parabenizando pelas minhas palavras. Eu estou aqui fazendo mais do que o meu direito de defender a população de defender você que me colocou aqui. Você que precisa do seu salário em dia no Imprevive, do auxílio-doença. Está aqui, eu, presidente, com a sua licença, vou ler o que uma pessoa que está de auxílio-doença colocou para mim aqui. Deixa eu procurar aqui. Procurar aqui. Boa noite, vereador. Me desculpe, mais uma vez. Acabei de ligar para o Imprevive, ainda não foi feito o repasse para o pagamento de quem está de licença médica. Estou de licença médica por problema na coluna e joelho. Fibromialogia. Agora estou fazendo tratamento com psiquiatra porque tive que fazer o tratamento para depressão. Como comprar os remédios? Tomo morfina, secoblizaprina, pregapalina, tramal, dulactina e outros remédios aqui. Vou comprar como? Meu filho faz uso de cinco remédios controlados. Vou tratá-lo dele como? Essa é a pergunta que uma pessoa que trabalhou pelo município contribui, vereador Humberto. Lá no Imprevive e chega na hora de ele ter o direito dele é negado. Está aqui, e tem mais aqui. Tem mais aqui me pedindo ajuda para a cesta básica, que não tem o que comer dentro de casa. Que não tem o que comer, não tem remédio, não tem o que comer. Aí vai todo mundo bater a palavra para o prefeito? Não tem condição. Não tem condição. Não tem condição. Aí vai brigar para dar 20% para o prefeito. Teve um vereador esse dia aí, um amigo, nosso vereador aqui, falou assim, nós demos 20% e o prefeito se enrolou. Tem que dar pouco para ele porque ele não sabe administrar com muito. O vereador falou isso. E eu estou quase acreditando no vereador. Porque quando a gente deu 0,5% no orçamento, pagou desse terceiro, andou em dia, pagou tudo direitinho. gratificação natalina. Agora deu 20%. Não consegue pagar as pessoas que estão de auxílio-doença fora o vereador que a vossa excelência até recebeu também. A Secretaria de Educação não dá uma posição aos contratados. E as pessoas estão muito preocupadas que estão recebendo as orientações que se parar de trabalhar perde emprego. Eu falei para uma ou seja, não está recebendo. É, mas pode acontecer de eu receber um salário. E se eu parar eu posso não receber nada. Isso é triste a gente ver no nosso município. Aí vai ali, tem que fazer o banheiro da rodovera? Claro que tem. Tem que pintar a escada, preparar a escada? Claro que tem. Mas depois que pagar o nosso pessoal. Pelo amor de Deus. Não é dessa forma. Não é dessa forma que a gente vai tratar nossos municípios. E eu vou ser sincero para vocês. Eu fico envergonhado e decepcionado com essas situações que vêm acontecendo. Aí, para acabar de fechar meu dia que já não estava muito legal em termos de política que eu falo de ver as pessoas sofrendo, recebo a ligação do morador que soube que o posto de saúde vai sair de lá e vai para a Boa Esperança. Secretária, secretária, pelo amor de Deus, mais compromisso com as nossas pessoas, principalmente com os idosos. Principalmente com os idosos. eu mostrei aqui para o vereador Fabiano. O Fabiano já saiu. O meu amigo Eloy ali. Um vídeo. Um vídeo. Eu soube não que eu estava há muito tempo esperando o exame. Aí, de repente, fulano bateu aqui na minha porta. E lá na fila do Loyola ninguém consegue médico. Lá ninguém consegue. Por causa de quê? Porque já está tudo agendado para trás. Tudo agendado para trás. Quero saber até quem coordena o Loyola que eu vou fazer um pedido de informação através do meu gabinete. Que as pessoas chegam na fila lá não é porque não tem número não. Já tem um monte de gente marcada. Fulano marcou. Ah, estou um tempão esperando o exame. Mas mande fulano que chegou aqui na minha porta. Buzinou. Está aqui, ó. Ainda botou culpa na agente comunitária que a agente comunitária que tinha que ir pegar. Quem é que dá essa autorização, secretário? É a Vossa Excelência que dá essa essa liberdade e depois o que é que a população fala. Vou falar aqui e estou te aguardando aqui para a nossa a sua convocação para sentar ali na mesa que a gente precisa conversar. E outra coisa que tem aqui eu vou colocar. Para todos os vereadores ouvirem eu não quero comprometer as pessoas que me mandam o áudio. Depois eu mostro para cada... O presidente até falou me dá. Eu falei, presidente, confio em Vossa Excelência mas não te dou deixa você ouvir cada vereador ouvir que acha que eu estou blefando. Eu não estou blefando não. Eu mostro. Eu mostro. E verba da saúde é verba federal. Tem um monte de gente presa por causa disso. Aí hoje eu fui abordado também, presidente, por uma pessoa perguntando qual é a votação quando vai ser a votação das pedaladas da saúde. espero que Vossa Excelência o mais rápido possível tome providência para a gente colocar essa votação em pauta aí e que cada vereador vote da maneira que queira votar mas que vote consciente para não prejudicarmos a população em bonitência. Muito obrigado, presidente. Continuo liberado a palavra. Não havia no meu vereador queira fazer uso da palavra. Antes de encerrar a sessão vou lembrar vossas excelências que a obra da escada começou. Marcando a próxima sessão para o dia 5 do 11.